O que é isso? Esse medicamento é um antirretrovirótico da transcriptase reversa? É isso mesmo, nós estamos falando aqui do abacavir. Nós vamos abordar os seguintes tópicos sobre esse medicamento. A apresentação, nome comercial, mecanismo de ação, indicação e contraindicação, reações adversas, interações medicamentosas e vamos abordar também os principais cuidados de enfermagem. Se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Fique até o final desse vídeo para você compreender bem sobre o abacavir. Todo medicamento tem nome comercial e nome genérico. Vou citar aqui para vocês o principal nome comercial do abacavir. Nesse caso, ziagenavir. Esse é o principal nome comercial desse medicamento. A apresentação do abacavir. Esse medicamento vem na forma de comprimido e também na forma de frasco. Na forma de comprimido, temos comprimido e revestido de 300mg. Temos também na forma de frasco, frasco de 240mg com uma concentração de 20mg por ml. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação do abacavir. Esse medicamento é um análogo do nucleotídeo inimidor da transcriptase reveta. O que são nucleotídeos? Os nucleotídeos são formados por uma base nitrogenada e uma pentose, sem a presença do grupo fosfato. Você pode estar se perguntando também o que é transcriptase reversa. A transcriptase reversa é uma enzima que realiza a transcrição inversa, ou seja, produzindo DNA a partir do RNA. Também é chamada de DNA polimerase, RNA dependente, porque essa enzima permite uma condição única, pois a transcrição ocorre naturalmente no sentido de RNA para DNA. Assim, a transcriptase reversa é encontrada em retrovírus. Agora que você já sabe o que é nucleotídeo e também transcriptase reversa, você consegue perceber que o abacavir é um análogo do nucleotídeo, inibidor principalmente o que? Da transcriptase reversa. E que esse medicamento é um agente antiviral seletivo, principalmente para os vidros HIV1 e HIV2. Esse é o principal mecanismo de ação do abacavir. A farmacocinética do abacavir. Esse medicamento é administrado por via oral, sendo que o nível sanguíneo desse medicamento após sua administração vai acontecer em 2 horas a 4 horas, sendo que a sua eliminação vai acontecer após sua administração em 90 minutos. As indicações de postologia do abacavir. Esse medicamento está indicado para a terapêutica antirretroviral combinada para o tratamento da infecção por HIV em adultos e crianças, sendo que a postologia desse medicamento para adultos e adolescentes é de 300mg duas vezes ao dia. Só lembrando muito bem que toda prescrição medicamentosa tem que ser orientada e prescrita pelo médico. As contraindicações e precauções do abacavir. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que têm hipersensibilidade e, além disso, esse medicamento tem que ser usado cuidadosamente nos seguintes casos. No caso, se o paciente apresentar disfunção hepática ou renal e também está contraindicado no caso de gestação e também lactação. As reações adversas ao abacavir. A nível dermatológico, esse paciente pode vir a apresentar RACE. No caso dos exames laboratoriais, pode vir a ocorrer elevação das enzimas hepáticas. No caso de TGO e TGP, pode estar elevado. A nível gastroestinal, esse paciente pode vir a apresentar diarreia, náusea, dor abdominal, vômito e também dispepsia. E a nível hepático, esse paciente pode vir a apresentar hepatomegalia. Ou seja, o fígado está com volume além do normal. E a nível do sistema respiratório, esse paciente pode vir a apresentar dispineia, faringite e também sinusite. E a nível do sistema nervoso central, esse paciente pode vir a ter anorexia, cefaleia e também fraqueza. As interações medicamentosas. De acordo com estudos laboratoriais, as suas principais vias metabólicas, o abacavir possui, assim, baixo potencial para as interações medicamentosas. Chegou aquele momento de a gente abordar os principais cuidados de enfermagem que o paciente tem que receber da equipe de enfermagem porque ele está tomando o abacavir. O primeiro cuidado de enfermagem. A medicação não cura a AIDS, nem diminui o risco de transmissão do HIV. Principalmente que essa transmissão pode vir a acontecer através da relação sexual e da contaminação por sangue. Como também pode haver, também, o desenvolvimento de infecção oportunista. Você pode, assim, recomendar ao paciente o uso de preservativos e também de precauções universais. Pois a medicação pode diminuir a efetividade dos anticoncepcionais. Antes de administrar esse medicamento, avalie para hipersensibilidade, gravidez e também lactação. Você pode recomendar também ao paciente que não compartilhe agulhas e também use preservativos e as precauções universais. Pois a medicação pode diminuir a efetividade dos contraceptivos e dorais. Não cura a AIDS, nem diminui o risco de transmissão do HIV. Através da relação sexual e da contaminação do sangue, evite, assim, multidão, contato com pessoas com infecção conhecida para prevenir, assim, o desenvolvimento de infecções oportunistas. Durante o tratamento ou a terapia, monitore as funções hepáticas e renais, os reflexos e os movimentos peristálticos gastrodestinais. No caso dos exames laboratoriais, monitore as enzimas hepáticas, nesse caso, TGO, TGP. Quando administrar esse medicamento, esse medicamento deve ser administrado com alimentos para evitar, assim, desconforto gastroestinal. Esses são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com a BACA-V. Você que está chegando agora no nosso canal, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E dê um like. Compartilhe nosso vídeo na rede social. E ficamos por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.